Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Brunim e PZS Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS, dentro da xoxota Ela botou o GPS, dentro da xoxota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Para, 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 isso me irrita, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS, dentro da xoxota Ela botou o GPS, dentro da xoxota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a rota Aí piranha, eu vou atacar o fulano da roda DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria A metade dos rock, sou modelão É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ, Bruno e PZS Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Vamos entrar nos blocos, só um modelão